E nós estamos aqui hoje, e vamos estar aqui amanhã, e vamos estar aqui depois da amanhã. Alívio, vai! 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 Conte-nos o que aconteceu. Há um ano nós recebemos uma carta para sairmos. Querem fazer um bordel? Um hotel. Querem fazer um hotel. Ele é cozinheiro, que interessante! Não vai provar? Claro. Não. Hum! Queria dar-te meus carinhos, desandar caminhos sem voltar a ti. Queria começar de novo e ter os teus pais, os para... Tu tens carisma? Carisma? Eles querem gajos reais, como tu, meu amigo. São gajos reais. O que é que precisaves da América? Sei que fazes parte de um sistema que vive à custa de uma ralé que tem cada vez menos direitos. Tu me dizes que me quero, que eu gosto, porque eu não posso, porém não posso. Estou a seguir uma pista. Há qualquer coisa no passado, aquela América que não vai ser. América? As suas políticas são de esquerda ou de direita? Eu não sou nem de esquerda nem de direita. Aliás, muito pelo contrário. Fica. Quero que me sirvas. Quero que me sirvas.